8 horas e 19 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, vamos trazer informações sobre um incêndio gravíssimo, de graves proporções que aconteceu na Compensa. Gente, pelo menos 10 casas foram destruídas por causa desse incêndio. E a nossa equipe de reportagem, a nossa equipe de reportagem esteve hoje de manhã lá para poder acompanhar como é que foi essa situação e a gente vai entrar também ao vivo com o Bruno Fossega que vai trazer outras informações. Mas agora a gente vai ver o Alisson Bota que já vai trazer essas notícias aí numa primeira mão e é ele que vai agora trazer para a gente como é que foi esse prejuízo, o tamanho desse prejuízo todo. Alisson. O incêndio foi por volta das 7h30 da noite aqui na comunidade Meu Bem, Meu Mal, na Compensa Zona Oeste de Manaus. Segundo informações dos moradores, tudo começou depois de um curto circuito na casa de um dos moradores e rapidamente as chamas já haviam atingido várias casas no entorno. Nesse exato momento, agentes da Defesa Civil fazem um trabalho de limpeza na área, até mesmo para evitar futuros deslizamentos. Até o momento, oito casas foram catalogadas com perda total pela Defesa Civil. Os moradores dessas residências devem receber a curto prazo o auxílio aluguel até serem transferidos para um outro local. O cenário realmente é de muita destruição e o que mais incomodou os moradores foi a demora do Corpo de Bombeiros, que, segundo eles, chegou rápido no bairro, mas tiveram dificuldades para descer até a comunidade Meu Bem, Meu Mal, aqui na Compensa. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Alisson Mota. Gente, olha só, um cenário, como o Alisson muito bem disse aqui na entrada dele, um cenário de destruição. Oito casos, eu falei dez casos, mas oito casos tiveram perda total, foram completamente destruídas nesse incêndio que teria começado no primeiro momento, devido a um curto circuito no ar condicionado. Aí veio o Corpo de Bombeiros, os carros do Corpo de Bombeiros, não conseguiram chegar, ter acesso rapidamente a essa localidade por causa da rua que era muito estreita, dificuldade mesmo de chegar até o local do incêndio. Então, um prejuízo sem conta para essas famílias. Perderam tudo. Perderam os eletrodomésticos, perderam os móveis da casa, perderam as roupas, tudo, documentos, tudo o que tinha na casa. Não sobrou nada. E a gente está trazendo aí essa notícia de ontem, porque começou mais ou menos por volta de oito horas da noite de ontem, esse incêndio trágico que acabou destruindo o patrimônio de oito famílias. Mas deve ter sido uma noite muito difícil, como o Alisson muito bem disse aí, agora elas estão já sendo cadastradas pela Secretaria de Administração, pela Secretaria de Assistência Social, para poder receber o aluguel social, receber uma ajuda de custo da Prefeitura e recomeçar. É isso que eles precisam agora, recomeçar. E quando o Alisson entrou agora, eu estava dizendo para você que está aí do outro lado, que o Bruno Fonseca também está lá ao vivo e é ele que vai trazer as informações atualizadas desse dia, depois dessa tragédia toda. Vamos acompanhar as notícias com ele agora, que vai trazer informações, inclusive, de como é que está o trabalho da Secretaria de Assistência Social. Bruno Fonseca, conta para a gente como é que está a situação hoje. Muito bom dia, Márcia. Bom dia a você que nos assiste aqui na cidade de Manaus, ao vivo, direto da Igreja São Pedro, que está aí recebendo as famílias que foram aí, né, atingidas, a casa das famílias que foram atingidas aqui na Compensa, nesse grande desastre que aconteceu na noite de ontem. Márcia, aqui, aqui pelo menos, 12 famílias estão aqui nesta Igreja São Pedro, localizada aqui na Rua João Walter, na Compensa 2. Márcia, eu estive conversando agora há pouco com alguns moradores, que a gente vai já já conversar. Eles acham, né, que como aí muito bem disse a Alisson Mota, que o incêndio começou através de um curto-circuito de um ar-condicionado, mas a causa real, o Corpo de Bombeiros ainda está investigando qual foi aí a causa real desse incêndio, que atingiu oito casas. A Secretaria de Assistência Social, a SEMARG, a Defesa Civil, já fez aí todo um cadastro com as famílias, já deram a assistência de cesta básica, vão aí auxiliá-los no aluguel futuramente, daqui a uns 15 dias. Enquanto isso, eles vão estar aqui nesta Igreja, aqui na São Pedro. A gente vai entrar aqui agora. A gente pode ver aqui, ó, que algumas estão, algumas pessoas estão aqui, ó, sentadas, esperando aí serem atendidas. Na verdade, todas as famílias já foram atendidas, viu, Márcia? Eles vão ficar aqui esperando doações, esperando aí, esperando aí serem realmente aí... Na verdade, eles estão esperando colaborações de pessoas agora, né, até porque eles perderam tudo. A gente vai começar com o secretário aqui, Elias Emanuel, da SEMARG. Secretário, muito bom dia. Não é um bom dia para essas pessoas, né, mas aí já está sendo feito um trabalho, né, para a assistência dessas pessoas. Bom dia, bom dia, Bruno, bom dia a todos os telespectadores da TV em Tempo. É verdade que a gente não gostaria de se encontrar com essas pessoas diante dessa circunstância, mas, por determinação do prefeito Arthur Neto, nossas equipes estão apostas desde ontem, quando a Defesa Civil veio aqui, fez o levantamento. Hoje, a SEMARG compareceu com a Defesa Civil, fizemos o levantamento. São oito famílias que ficaram atingidas, cinco delas perderam por completo as suas habitações. E aí, nós vamos, naturalmente, incluí-las no auxílio aluguel e também no programa habitacional da Prefeitura de Manaus. Aqui perto, nós temos um centro de referência da assistência social, que também vai ficar fazendo esse trabalho de monitoramento dessa situação. Nós encontramos muito bem aqui a parceria com a Igreja Católica, que é o padre Marquinhos, de pronto, abriu as portas da igreja. Aqui a gente está recebendo doações das pessoas do entorno, até mesmo quem estiver longe aqui da Compensa, mas quiser, de algum modo, colaborar com essa população, é aqui na Rua Santa Rita, na Compensa 2, na Igreja de São Pedro. Portanto, a todos, a gente faz esse chamado para que se sensibilizem. Na verdade, onde aconteceu o incêndio... Mais lá embaixo, né? Pouco lá embaixo, quase na beira do Rio Negro. É bem próximo aqui da ponta do Ismael. Portanto, onde é a favela Meu Bem, Meu Mal. E aí, essa proximidade com a Igreja Católica ajudou bastante que a gente possa fazer esse trabalho junto com a população. Muito obrigado, Elisa Emanuel, secretário da Semarge. A gente agora vai tentar conversar aqui com uma família. Vou pedir aqui para o nosso cinegrafista chegar aqui dentro. Na verdade, a gente está mostrando aí, né, as famílias sendo atendidas aqui pelas secretarias, sendo assistenciadas. Isso é muito importante, até porque, como eu disse ainda há pouco, perderam tudo, né? A gente vai voltar aqui para dentro, porque a gente vai conversar com aquela família que a gente mostrou aqui ainda há pouco. A gente vai conversar com essa senhora que perdeu aqui a casa dela. É Elisa, né? Elisa? Elisiane. Elisiane. Você mora com quantas pessoas dentro da sua casa? Mora eu, e meu marido, e meus filhos. Três filhos. Entre os filhos, um recém-nascido, né, uma recém-nascida. Quantos meses está a criança? Quatro meses. Quatro meses já, né? Então, fala para a gente como é que foi na hora em que aconteceu aí o incêndio, como é que você estava, fala para a gente. Eu estava em casa, assistindo televisão, aí meu filho viu na janela a fumaça. Aí ele disse, mamãe, fogo. Fogo na casa da vizinha. Aí eu falei, bora. Aí peguei a minha filha no colo, peguei eles e corri. Não olhei para trás e corri. Perdeu tudo? Perdi tudo. Deu tempo de salvar algumas coisas? Isso daqui tudo é doado. Não deu tempo de salvar nada? Nada, só a vida mesmo. O que você sente nesse momento aí, quando você perdeu tudo, viu tudo, o fogo, o milagre foi ter salvo os filhos, né? É. Não sei, a minha mente é assim, bola para frente e começar tudo de novo. É a segunda chance. Tá certo. O que foi feito já com você aí? Você recebeu a cesta básica, né? Aham, a cesta básica, essas coisas que doaram, abençoaram já algumas coisas, né? E também, se Deus quiser, a gente vai conseguir mais, né? Certo, obrigado, viu? Obrigado, obrigado pela sua entrevista. A gente vai com, a gente tá vendo aqui, ó, chegando mais doação aí, ó, geladeira. A gente viu que essa família aqui recebeu algumas doações também. A gente vai começar com uma outra família que tava aqui ainda há pouco. Tá aqui, ó. A gente vai começar com essa senhora aqui. Vamos lá, a gente tá ao vivo aqui no programa da comunidade. Como é que é o seu nome? Josiane. Josiane, a sua mãe não estava em casa, né? Só você tava em casa. Tava eu, meu irmão. Como é que foi nesse momento? Rapaz, tava todo mundo deitado, assistindo televisão. Quando foi de repente, os pessoal começaram a gritar, a gritar e... De um simples ar-condicionado, foi aquele desastre todo. Foi muito rápido. Se a chama foi sucedendo de casa pra casa, a menina não tava presente, a dona da casa não tava presente e... Acendiou tudo. Perdeu tudo? Tudo, tudo. Todo mundo perdeu tudo em geral, que não teve tempo. Foi consumindo muito rápido. Foi de casa pra casa. Em vez de ir pra frente, não. Foi subindo. Foi muito mais do que seis, sete casas. Não teve como salvar nada. Normalmente, a minha mãe, a minha mãe não tava presente. Eu tava e a minha irmã, a gente não tinha como salvar nada. Porque enquanto a gente fomos lá pro quarto lá do fundo lá, a chama já tava no banheiro. No começo do banheiro já. E não tinha, mas... O único jeito foi sair fora. E agora? E agora a gente vai... Além de ter fé em Deus, a gente vai ter que esperar pelo representante de Manaus, né? Vereador, governador. Agora eu quero saber se realmente eles existem. Se tudo que eles falam são verdade, ou se é só o mito, porque tá chegando a eleição, né? Agora a gente tá precisando deles. Assim como na época da eleição ele precisa da gente, agora a gente necessita da ajuda deles. Não foi uma, não foi duas famílias, não. Foi várias famílias prejudicadas. Certo, muito obrigado, viu? Tudo de bom pra você. Olha só, nesse momento começa a chover bastante aqui na cidade de Manaus. Nós vamos tentar agora conversar com a secretária aqui em exercício da Defesa Civil, é a Bibiane Araújo. Bibiane, bom dia. Bibiane, o que foi feito aí em relação às famílias? O que a Defesa Civil conseguiu constatar? Bom dia. Bom dia. Olha só, ontem à noite nós estivemos aqui com o Corpo de Bombeiros, né? Fizemos o primeiro levantamento, conversamos com o proprietário das casas. Agora pela manhã, retornamos com a nossa equipe de demolição, também com a equipe de assistência social. Fizemos a demolição do restante da estrutura das casas que ficaram, né? Pra não correr o risco de vir a desabar. Identificamos cada casa, cada ponto, o proprietário de cada casa. Fizemos o cadastro e aí entregamos, repassamos pra Secretaria de Assistência Social fazer o acompanhamento socioeconômico. Tá certo? Muito obrigado, Bibiane Araújo, da Defesa Civil. Tá aí, Márcia. As famílias estão sendo aí assistidas pelas secretarias. Agora, pra gente encerrar, nós vamos tentar conversar com o padre aqui da igreja, o padre Marquinho. Ele está aqui, ó. Vamos aqui, baixinho? O padre Marquinho vai falar com a gente ao vivo aqui no programa da comunidade. Padre, bom dia. Vocês aí receberam de braços abertos essas famílias, né, padre? Eu queria saber, quem quiser fazer doação, como é que a gente faz, quem quiser chegar até aqui, como é que faz, padre? Então, nós estamos aqui com os contatos para as doações, nos telefones da dona Georgina, que é a nossa coordenadora. Aguenta aí. A gente está ao vivo, a gente está ao vivo. Então, nós queremos, de fato, pedir as doações aqui na Rua João Walter, na nossa comunidade São Pedro Apóstolo. Você tem algum telefone? Teria, estou tentando achar. Enquanto eu não acho o telefone, olha só, vamos achar aí o telefone. Como eu disse, no começo da nossa entrada, 12 famílias foram afetadas aqui nesse incêndio que aconteceu na noite de ontem, na Compensa 2. Hoje, basicamente, 60 pessoas foram aí, né, atingidas, atingidas não feridas, mas foram afetadas, né, a casa dessas pessoas aí foram oito casas, ou seja, 60 pessoas moravam aí, né, são distribuídas nessas oito casas. Você tem o telefone agora? Perfeito, 99177-9879. Vamos repetir bem devagarzinho para quem está em casa. É o 99177-9879. Está na tela aí, se você quiser ligar. Fala com quem, com o senhor mesmo? A senhora Georgina, nossa coordenadora. Ótimo, fala com a coordenadora e faça aí, né, uma boa ação, uma doação para essas pessoas que, infelizmente, perderam tudo nesse grande incêndio que aconteceu na noite de ontem, na Compensa, aqui na Zona Oeste de Manaus. Mais informações que você confere no Jornal em Tempo, às 18h15, na reportagem de Alisson Mota, que ele vai mostrar com mais detalhes tudo o que aconteceu aqui nesse incêndio que afetou 12 famílias e que levou aí a destruição de oito casas. Bruno Fonseca, para o agora. Muito obrigada, Bruno Fonseca. A gente vê que tem muitas crianças, bebezinho recém-nascido e, como disse, aquela mãe de família ali, aquela mulher que o Bruno conversou ali é uma mãe de família. Ela pegou todo mundo e foi embora sem olhar para trás, é isso mesmo. Salvou o que era mais precioso e o que era mais importante, que foi a família dela, a bebezinha de quatro meses e os outros dois filhos. E a gente está vendo aí 60 pessoas precisando de ajuda, 60 pessoas. O telefone para doações já está na tela, 991-130023, 991-779879, 992-518790. É na Igreja São Pedro, que fica lá na Compensa e está juntando as pessoas, colocou as pessoas lá sob o teto da igreja para poder dar essa primeira assistência, dar um teto nesse primeiro momento. A Secretaria de Assistência Social já fez um levantamento das famílias e já fez um quantitativo de quantas pessoas precisam de ajuda e entregou, a Defesa Civil fez esse levantamento e entregou para a SESC, para que a SESC possa fazer esse atendimento. Então a gente está trazendo aí toda essa tragédia que aconteceu, essa loucura toda que deixou todo mundo empolvorosa, todos os grupos que a gente participa do WhatsApp, de jornalista, estava todo mundo preocupado com o desenrolar dessa grave ocorrência. E a gente vê aí 12 famílias e 8 casas completamente destruídas. Outras informações, a gente acompanha logo mais às 6 horas e 15 minutos da noite no nosso Jornal em Tempo. Então você que tem do outro lado, anota os telefones para poder colaborar. 11 horas e 35 minutos, por falar em ajuda, a gente vai conversar agora com o Dr. Cleverson Redivo, que está fazendo o mutirão assistencial. Bom dia, Dr. Cleverson, tudo bem? Bom dia, Márcia, bom dia a todos os telespectadores. É a segunda vez que o senhor está aqui conosco, graças a Deus, né? Correto, é a primeira oportunidade, nós tivemos um atendimento que atendeu a nossa meta, só que foi um pouco cansativo. Nós começamos atendendo às 7 horas da manhã e terminamos próximo de meia-noite. Atendemos 135 pessoas porque é um atendimento que demora em torno de 15, 20 minutos por pessoa. Olha, é um mutirão que tem a função de incluir, capacitar para incluir, esse é o nome do mutirão. Qual é o serviço desse mutirão? O senhor é médico do trabalho, a gente vê aqui que é um centro de saúde ocupacional da Amazônia, que está recebendo tudo isso, está realizando tudo isso, né? E o senhor está viabilizando esse serviço de que forma? O que é esse serviço que o senhor oferece? Vai explicar para quem está em casa, porque as pessoas que estão em casa não estão muito familiarizadas com essa atividade. Nós temos vários tipos de deficiência, tem deficiência física, visual e auditiva e intelectual. Nós estamos trabalhando com a deficiência física, auditiva e visual. A intelectual, ela é de maior complexidade e a gente não vai trabalhar com ela. Na deficiência física, nós vamos avaliar todos os critérios necessários para poder emitir o laudo caracterizador de deficiência. Esse laudo caracterizador de deficiência, ele é necessário para as pessoas adentrarem ao mercado de trabalho naquela cota dos deficientes. E no distrito industrial, muitas empresas não conseguem atingir a cota. Nessa oportunidade, nós mudamos do mutirão passado para esse mutirão, que nós vamos receber também o currículo, porque após a realização do mutirão passado, muitas empresas entraram em contato conosco para saber se essas pessoas tinham habilidade, tinham competências. E como nós não tínhamos os currículos, nós não sabíamos informar. A partir desse momento agora, nós vamos receber também o currículo para poder encaminhar junto. Então, o que acontece? É um mutirão que visa identificar as deficiências, dar o atestado, o laudo, para que essa deficiência seja registrada e assinada por um médico, reconhecida por um médico, para que a pessoa possa levar esse laudo até uma das empresas, por exemplo, do Distrito Industrial, que tem várias certificações de qualificação, de qualidade dessas empresas. E algumas certificações exigem a cota mínima para você ter como mão de obra e tem que ter um número mínimo de deficientes para poder atingir essa cota. É isso, né, doutor? Além da responsabilidade social da empresa, tem a determinação legal que toda e qualquer empresa com mais de 100 funcionários, ela é obrigada a atender a lei das cotas. Então, qualquer empresa que tenha mais de 100 funcionários, ela precisa ter isso. Então, todas as empresas que têm mais de 100 funcionários, dependendo de ser do Distrito ou não, ela precisa ter o número mínimo de deficientes para poder atingir a cota e incluir. Essa legislação, ela não é para favorecer quem é deficiente, não. A gente tem que parar de pensar que uma legislação é para favorecer determinada categoria. É para sociabilizar, para transformar a sociedade numa sociedade mais justa. A gente não tem só que pensar no benefício que aquela lei está trazendo para determinado grupo de pessoas. A gente tem que pensar que uma sociedade com o maior número de pessoas incluídas nessa sociedade, com a possibilidade de ter dignidade, ou seja, quem tem deficiência tem dificuldade de arrumar emprego. Então, tendo essa legislação que dá esse acesso para essas pessoas, faz com que essas pessoas vivam com dignidade. Porque viver com deficiência já é difícil. Viver com deficiência e sem emprego é mais difícil ainda, né, doutor Clevers? E o mercado de trabalho hoje, ele oferece várias oportunidades para as pessoas que têm deficiência. E isso traz uma dignidade não só para a pessoa com deficiência, mas também para os seus familiares. Gera uma renda a mais dentro do núcleo familiar. A pessoa passa a se sentir mais importante na sociedade. Essa inclusão, ela é necessária e ela tem que acontecer gradativamente. Então, o senhor disse que o senhor ficou de sete da manhã até meia-noite da última vez? Até meia-noite. Nós temos 20 alunos da Universidade Federal do Amazonas e da UEA. São alunos de medicina que trabalham conosco. A gente divide dez alunos num período e dez alunos no outro período. A gente faz toda a triagem das pessoas, faz todos os exames. Para a questão visual, a gente faz avaliação oftalmológica. Para a questão audiométrica, a gente faz o exame audiométrico e faz o exame físico para saber as limitações. Se a pessoa tem um problema de joelho, qual o tipo dessa limitação? Se tem um problema de tornozelo, se ela tem nanismo. Pessoas, uma coisa interessante, toda pessoa que tem menos de um metro e trinta e quatro é considerado PCD. Então, ela entra na cota de PCD caracterizada como nanismo. Então, é interessante a gente trabalhar e as pessoas saberem. Outra coisa que nós estamos fazendo nesse período, como os estudantes já estão habituados, a gente passa a emitir o passa-fácil junto com aquela pessoa que é caracterizada como PCD. Tem um laudo que é necessário para emitir o passe-livre. Se tiver tudo dentro dos critérios, dentro da legislação, a gente já faz a emissão e já carimba para poder a pessoa requerer o passa-fácil, o passe-livre para o transporte coletivo. E endereço? Avenida General Rodrigo Otávio, número 4645, na Praça do Japim. A partir de 6h30 a gente abre para atender. Vamos liberar... É bem na Praça mesmo? A Praça estava em reforma. É bem na Praça do Japim, ao lado da Academia Brother. Tem uma academia já com muito tempo. A academia fica bem em frente, é isso? Ao lado da academia. Fica em frente a uma grande drogaria que fica ao outro lado. Ok. Doutor Clebson, muito obrigada. É só chegar lá? Precisa ajudar? Só chegar. Vai ter a fila, a gente vai receber, vai fazer essa triagem inicial, dividindo quem é a cuidade visual, quem é a parte auditiva e quem é físico. A gente faz uma triagem inicial, são 80 fichas. Geralmente acaba na primeira hora. E nós, dependendo do quantitativo, se passar de 80 fichas, nós vamos remarcar para o dia 22. Então as pessoas podem ir, dependendo da quantidade, a gente remarca para o dia 22. Começa a atender que hora? Sete da manhã também? Sete da manhã. Então quanto mais cedo chegar, maior a garantia de ter vaga. É, não precisa chegar. Cinco? Não, tem pessoas chegando no dia anterior e ficando lá esperando no dia anterior. Não precisa chegar no dia anterior, às cinco horas da manhã, está tranquilo. Está ótimo. Obrigada, doutor Cleberson. Olha, você que tem do outro lado, está aí os telefones para contato, para você poder obter maiores informações, mas já sabe que é amanhã, a partir das sete da manhã, não é isso? Correto. Quer dizer, chega antes, para poder garantir as 80 vagas. Muito obrigada, eu espero isso aqui no ano que vem, viu? Quando tiver outro mutirão. Nós fazemos a cada dois meses. Ah, então daqui a pouco, daqui a dois meses, volte aqui também. Obrigado, Marcos. Olha, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado, que a gente vai trazer daqui a pouquinho, depois do intervalo, tiroteio na Zona Norte. Duas pessoas morrem e um fica ferido com o tiroteio com a polícia. Primeiro teve um tiroteio com o bandido, depois tiroteio com a polícia. Foi uma confusão danada e é destaque que a gente vai trazer depois do intervalo. Não sai daí, não. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho